Para começar, uma peça de teatro em que a população de uma cidade inteira se transmuta em rinoceronte. Isso mesmo, a montagem é do ATA, a Grupação Teatral Amacaca, renomado grupo de teatro de Brasília. Eles estão em BH com o espetáculo Rinoceronte. Traçando um paralelo com os dias atuais, essa peça é uma adaptação da obra de Eugênio Onesco, considerado o pai do teatro do absurdo, e faz uma reflexão sobre como os ideais fascistas adoecem um povo. O que nos deu? O que nos deu? Ele sacou o meu piato! Ele sacou o meu piato! Ele sacou o meu piato, ele sacou o meu piato! Deixam que coisa horrível, qualquer rinoceronte! Bom, o Rinoceronte é uma peça escrita por Eugênio Onesco, em 1959, pós Segunda Guerra Mundial, e é uma metáfora que denuncia o fascismo. Aí, a Grupação Teatral Amacaca remontou essa peça. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Duda, o senhor viu aquilo que se chama ver com seus coró pelos olhos. Um rinoceronte passeando nas ruas da cidade. Ele não passeava, ele corria! Pessoalmente, chefinho, eu não vi mais pessoas dignas de crédito! Olha, 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 olha! E está chegando muito dentro de São Paulo Atos! Mas, sobre o nome ou rinoceronte, Ionesco usou esse animal como uma metáfora, porque é um animal que assusta, né? Um bruto, grande, foxt, com uma carcaça dura, e pela especificidade de que ele é um animal míope, que ele não enxerga. Então, ele teve a inteligência, né, singular dele, do teatro do absurdo, de usar esse animal como um animal que, se for descontrolado e míope, não enxergar, ele pode esmagar as pessoas, ele pode matar as pessoas. Então, Ionesco escreveu essa peça, ele viu Hitler, ele viu todo o movimento do nazismo, né? Viu que as pessoas entraram numa euforia quando assistia Hitler, falando, né, que as pessoas não pensavam no outro, que aquela cultura do ódio foi dominando, né, os países europeus, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e que as pessoas iam matando umas outras. Por outro lado, os asiáticos são homens como todos nós. Sim, senhor, são homens como o senhor e eu. Exatamente! Ninguém fica a sua opinião! Ela tem razão, são homens como nós. Ele era tão leigo, era como nós. Eles são... Amarelos! A gente, no Brasil, por exemplo, a gente resolveu voltar com essa peça em 2019, porque a gente percebeu que o fascismo estava entrando, chutando a porta no Brasil, né? E foi horroroso ver que nossos familiares estavam virando rinocerontes. Inocinou isso no sentido de não aceitar a diferença, né? De não aceitar a opção sexual da pessoa, o gênero, né? Não aceitar a cor, a própria cor, né? Descobrir que o país é um país racista foi dolorido pra alguns brasileiros, né? Então, essa peça nasceu quando eu fazia ainda a graduação bacharelada em artes cêmicas da Universidade de Brasília, né, com o grande mestre Hugo Rodas, que fez a passagem no passado, né? Que ele faleceu, mas a gente tinha feito em 2003, mais ou menos, como um espetáculo universitário. Só que ele foi um boom, assim, né? Porque ele foi muito reconhecido pelo público, porque tinha uma técnica muito apurada, física, né? Um trabalho corporal fortíssimo. Na época, a gente não tinha ainda toda a dimensão política da peça, né? Éramos jovens. Aí ela começou a circular alguns festivais, foi pra São Paulo, ganhou vários prêmios do festival de Presidente Prudente. Ele tem dois corpos no fuchinho, é um emocionante africano. Um ser asiático. Aí eu já lutei em seis meses de um emocionante africano ou asiático, nem uma, duas, claro! Pensa nessa porta das escadas! Boa! Até agora sim. Eu já havia pedido para a direção geral que eu escara essas escadas poderes por vencerá o seu cimento. Aí não vai se fazer roda ainda, Jardiminho. Eu mandei relatório. A culpa é da direção geral. Talvez vocês possam saber como é que derrota os esses três! Bora! Não vai me chute! Eu vou pegar ele fora. Nós somos um grupo sediado em Brasília, uma cidade política, né? Então nada mais do que a nossa obrigação falar sobre os direitos humanos. Se o rinocionante africano é unicórnio, unicórnio! E se o rinocionante afiado não é unicórnio? Ou então unicórnio? Justamente! Não é aí que está o problema! O cichado serve para refletir o que está acontecendo. Por mais que seja numa metáfora, por mais que seja num chato absurdo, que seja numa verba até cômica, né? Para a gente parar para pensar um pouco. Afinal, bem bem que dei uma batida nesse moleque! Pô, já? Você está com uma subertura meio estranha. É... Sua respiração está esquisita. Você está roubo. Você está até meio sem. Você tem que o prazer em me dizer coisas desagradáveis. E você já sonhou? Ah, alguns dias de repouso e pronto. Você vai estar novinha em folha. Preciso tratar de comer. Aí, tá vendo? Seu mal não é tão grande assim, visto que você está com fome, né? Mas é bom repouso. É prudente. Você já foi no médico? Não preciso de médicos! Não preciso de médicos!